Prepara as novinhas Prepara as novinhas Prepara as novinhas Prepara as novinhas A Marcone gosta, desce ebola no teu popô Desce ebola no novinho da cidade nova Tá fenomenal, tá fenomenal, tá fenomenal O Ayrton da Marcone, ela cai pra buceta lisinha no grau O menino vai te devorar, não peça pra eu parar O menino vai te devorar, não adianta tu gritar O menino vai te devorar, tá não vou machucar O menino vai te devorar, não peça pra eu parar O menino vai te devorar, não adianta tu gritar O menino vai te devorar, tá não vou machucar O D.A.R.T.O. vai te devorar Desce quando Ayrton toca Mama quando Ayrton toca Deu popô na minha piroca Prepara novinha, eu sei que tu gosta Prepara novinha, a Marcone gosta Desce ebola no teu popô Desce ebola no novinho da cidade nova Tá fenomenal, tá fenomenal Tá fenomenal Pro Ayrton da Marcone, ela cai pra buceta lisinha no grau Meu menino vai te devorar, não peça pra eu parar Meu menino vai te devorar, não adianta tu gritar Meu menino vai te devorar, tá não vou machucar O DJ Ayrton vai te devorar O menino vai te devorar, não peça pra eu parar O menino vai te devorar, não adianta tu gritar O menino vai te devorar, tá? Não vou machucar O DJ Ayrton vai te devorar Desce quando Ayrton toca Mama quando Ayrton toca Deu popô na minha piroca Preparando a linha, eu sei que tu gosta Preparando a linha, a Marconi gosta Desce ebola no teu popô Desce ebola no meu novinho da cidade nova Tá fenomenal, tá fenomenal O Ayrton da Marconi, ela cai pra buceta lisinha no grau O menino vai te devorar, não peça pra eu parar O menino vai te devorar, não adianta tu gritar O menino vai te devorar, tá? Não vou machucar O DJ Ayrton vai te devorar O menino vai te devorar, não peça pra eu parar O menino vai te devorar, não adianta tu gritar O menino vai te devorar, não vou machucar O DJ Ayrton vai te devorar Desce quando Ayrton toca Mama quando Ayrton toca Chuta quando Ayrton toca Deu popô na minha piroca Caralho de jeito da Marconi Esse é o Manu Vitor Lima É o terror do Youtube É nóis Caralho de jeito da Marconi Caralho de jeito da Arton Kita Caralho de jeito que Ayrton Caralho de jeito que Ayrton